E conhecereis a verdade, e a verdade vos lhe versará! Toda a campanha para a linda suja, a linda brasileira, a Red Globo, tem que cumprir essa nova liberdade, e o povo tem que anunciar que o Brasil está com o Bolsonaro! Respeito o jornalismo sério, mas é o meu refúgio ao jornalismo podre que combate todo dia, que quer afundar o nosso país! Nós apoiamos as reformas que o nosso Brasil precisa! Brasil é acima de tudo! A nossa bandeira vai se abrir!